Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falando aqui de São Rosé, na Califórnia. Então hoje é meu terceiro dia nessas terras americanas. Já tinha conseguido o celular e eu abri uma conta no banco, olha só, no Bank of America. Eu tenho um cartãozinho temporário agora, beleza? Alguns bancos no Brasil funcionam assim, quando eu abri minha conta no Itaú eles também fizeram isso. Eles te dão um cartão temporário de 30 dias e quando chega o cartão novo você vai lá, desbloqueia e esse cartão aqui para de valer, né? Ele é só um temporário agora. Então tá bom. Vou achar uma posição legal aqui. Como é que abre uma conta no banco aqui nos Estados Unidos? Cara, praticamente a mesma coisa que você abre aí no Brasil. Eles vão te pedir duas formas de identificação. Eu dei meu passaporte e a minha carteira de habilitação no Brasil, eles aceitaram. Eles vão te pedir um comprovante de residência onde você está morando. Vão te fazer meia dúzia de perguntas ali e vão abrir uma conta no banco para você. O banco quer dinheiro e não quer nem saber, né, cara? Você tem que fazer um primeiro depósito. Eu depositei 800 dólares nessa conta do banco. Com o meu primeiro depósito. E já posso usar esse cartão aqui como cartão de débito para fazer qualquer coisa. E usar a grana que eu deixei lá. É bem simples, bem fácil. Vocês vão perder aí, sei lá, 15, 20 minutos e vão estar com a conta no banco de vocês aberto. Entendeu? Outra coisa. Quanto custa a conta no banco? Custa 12 dólares por mês. Mas, se você tiver um saldo na sua conta maior que 1.500 dólares, ou você receber um depósito de 250 ou mais por mês, a conta é de graça. Então, se você depositar 250 ou mais na sua conta por mês, é de graça. Você não paga os 12 dólares. Então, bem legal. Funciona bem. E estou esperando chegar meu cartão definitivo. Beleza, pesado? Vou dar uma volta aqui pela vizinhança e vou mostrar para vocês como é a rua que eu já estou morando. Como é a vizinhança. Valeu? Valeu.